Ontem, mais uma vez, o Senado Federal tomou uma decisão contra os interesses, o moral, o ético, respeito à coisa pública, né, que tanto a gente fala, especialmente nos últimos anos, tal. Foi claro, né? Ou seja, quando defenderam era o Aécio, a grande questão era manter o Aécio Neves, acabar com o afastamento determinado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal e o recolhimento domiciliar no período noturno, o que é bom até para o Aécio, que gosta tanto do período noturno, poder ficar em casa, tal, e derrubar. Foi uma imoralidade, né? Ver senadores que não têm respeito nenhum à coisa pública, alguns com tradição de corrupção, muitos processos. Trinta senadores têm problemas graves no STF, discursaram, falaram bobares, cometeram erros históricos. Foi humilhante aos brasileiros e bem a sessão de ontem. E eu acho que humilhante é essa também, é essa foto aqui. Essa foto aqui é nota 10, né? Tem de ser lembrado o fotógrafo Luiz Nova. É o senador Aécio Neves espiando, medroso, na persiana da sua casa, aguardando o que os seus amigos e que amigos, ou os celerados, se assim preferirem, estavam decididos. Uma vergonha. E o PSDB, todo o PSDB votou em defesa de Aécio Neves. Todo. Aqui em São Paulo, José Serra, é. Mas está sugerizado, presidente, agora de fato do PSDB também. E lembrar que o presidente licenciado do partido, mas que continua lá, é Aécio Neves. Portanto, foi uma vergonha pluripartidária. Agora, a questão que se faz é o seguinte, e aí? Agora, eles confundiram imunidade parlamentar com impunidade penal. São coisas diferentes. O mandato é para defender interesses populares, não para a corrupção. Mais uma vez, o Senado ficou de costas para o Brasil, de frente para a corrupção. E, mais uma vez, também jogou água no moinho daqueles que desprezam as instituições do Estado Democrático e Direito. Porque decisões como a de ontem, como a da semana passada do STF, e como a da semana que vem da Câmara dos Deputados, que vai livrar Michel Temer, acabam fazendo com que as pessoas façam uma associação entre democracia e corrupção. Como se uma coisa fosse a mesma coisa que outra, fosse uma espécie de sinônimo. E não é. É no Brasil. É no Brasil. Mas na história do mundo ocidental não é. A grande questão é que nós precisamos construir a democracia no Brasil, construir o verdadeiro Estado Democrático e Direito. E precisamos um dia dizer com orgulho que vivemos no Brasil, numa república, em que o capítulo do artigo 5 vigore, todos os brasileiros são iguais perante a lei. Porque o Senado ontem deliberou uma outra coisa. Tem brasileiros que são mais iguais que outros. Aécio Neves, esse que estava escondido atrás da persiana, e que foi muito bem fotografado, ele tem mais direitos do que eu, você, do que nós. Ele pode cometer qualquer crime que vai ficar até o final do seu mandato, que é o ano que vem, como senador por Minas Gerais. E espero, caso ele seja candidato à reeleição, que Minas Gerais diga não a ele. Diga não. Como diz um senador lá, um senador chamado Cidinho, os cidadões, eu gostei dos cidadões, os cidadões de Minas não podem ficar sem Aécio. Eu acho que os cidadãos de Minas dirão não a Aécio o ano que vem, porque eles têm direito a ter um senador que respeite a coisa pública, que respeite a honra de Minas Gerais. Minas Gerais já teve Milton Campos como senador, já teve Tancredo Neves. Hoje tem Aécio Cunha, porque ele é Aécio Neves Cunha. Ele precisa usar o sobrenome do país. Aécio Cunha, Minas Gerais não merece ter como senador esse senhor, esse Aécio Cunha.